Cristãos acomodados e apóstolos perseguidos. Irmãos, vocês me obrigaram a aplicar essas verdades a Apolo e a mim. Então, aprendam nessa oportunidade a não se sentirem superiores por serem partidários de um contra o outro. Vejamos, em que você é mais do que os outros? O que é que você possui que não tenha recebido? Por isso, vocês já estão ricos e satisfeitos e se sentem reis sem nós. Tomara mesmo que se tivessem tornado reis. Assim, nós também poderíamos reinar com vocês. Pelo que vejo, Deus reservou o último lugar para nós que somos apóstolos, como se estivéssemos condenados à morte. Porque nos tornamos espetáculo para o mundo, para os anjos e para os homens. Nós somos loucos por causa de Cristo. E vocês? Como são prudentes em Cristo? Nós somos fracos. Vocês são fortes. Vocês são bem considerados. Nós somos desprezados. Até agora, passamos fome, sede, frio e maus tratos. Não temos lugar certo para morar. E nos esgotamos trabalhando com nossas próprias mãos. Nós somos amaldiçoados e abençoamos. Perseguidos e suportamos. Caluniados e consolamos. Até hoje somos considerados como o lixo do mundo, o esterco do universo. Cristãos acomodados e apóstolos perseguidos. Trecho da primeira carta de São Paulo aos Coríntios, quarto capítulo, versículos dos 6 ao 13. Agora ouça o comentário da Bíblia Sagrada, edição pastoral, da editora Paulos. Primeiro Coríntios, 4, 6 a 13. Paulo ironiza a comunidade que imagina ter conseguido a maturidade cristã. Ao orgulho, ele contrapõe a condição dos apóstolos perseguidos para lembrar à comunidade que o reino ainda não está realizado e que a igreja vive sob o signo da cruz. Se você gostou deste vídeo, então curta, comente, compartilhe, se inscreva neste canal Jorge Lula Barreto e ative o sininho para receber as notificações. Dois vídeos novos, curtos, todos os dias, pela manhã e outra tarde. Espiritualidade, música, literatura, política, humor, amor, teatro, cinema, sexualidade, tudo junto e misturado, como a própria vida. Obrigado pela força. Dê o like para gerar engajamento. O dinheiro não é dos governos, é do povo que paga imposto em tudo que consome.